Com vocês, em nome de Picos da Sorte, o maior site de aposta do Piauí, Alvinolum! Com vocês, em nome de Picos da Sorte! 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 É, tu se apaixona e eu que sofro as consequências Sem dever nada, vou pagando penitência, por causa de um amor mal resolvido Difícil entender como é que leva a vida sem se apaixonar, sem essa de compromisso, sem se amarrar Se rola, 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 fica no porfimar Amar alguém que não sabe o que é amar, pede pra sofrer, paga pra chorar, se liga coração porque assim não dá Quem sabe brincando aí vai lá! É, tu se apaixonar e eu que sofro as consequências, sem dever nada, vou pagando penitência, por causa de um amor mal resolvido Difícil entender como é que leva a vida sem se apaixonar, sem essa de compromisso, sem se amarrar, se rola, rola, fica no porfimar É, gostar de alguém que não sabe o que é amar, pede pra sofrer, paga pra chorar, se liga coração porque assim não dá Caramba coração, poxa coração, assim você me desmatela Caramba coração, poxa coração, vou parar de sofrer por ela Caramba coração, poxa coração, assim você me desmatela Caramba coração, poxa умor票, chato mais gostoso do Brasil Celvino, Luiz Deixou a grandchildren, eu quero ver se essa galera aprendeu, Jô Isso aqui é a música de Alvino Luiz Quero ver se essa geta já sabe cantar, hein Se liga na letra, mais ou menos assim Caramba coração, poxa coração Para de sofrer por ela Caramba coração, poxa coração Assim você me desmante Caramba coração, para de sofrer por ela Caramba coração, poxa coração Assim você me desmante Oh meu sinfonero, viu? Toma, poxa Para de sofrer por ela, coração Só que é ouvindo luz, é Eu já conheço cada passo dessas nossas brigas Já vi que o nosso amor é feito de casas e vidas Já avisei que não ia pra frente Essa é a história de esquecer a gente E a ligar com a saudade no peito Olha aí, e de feito E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando pensa que acabou é só o começo dessa nossa história E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando pensa que acabou é só o começo dessa nossa história Eu já conheço cada páscoa e nossa briga Já vi que o nosso amor é feito em muitas vidas Já vi que o nosso amor é feito em muitas vidas Essa história é de esquecer a gente E a liga com a saudade no peito Olha aí, de defeito E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigor Igual o rush e acabou É só o começo dessa nossa história E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigor Igual o rush Acabou é só o começo dessa nossa história Tô de forró, seu menino É só a história de esquecer a gente Ia ligar com a saudade não feito Olha aí, de defeito E desse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando pensa que acabou é só o começo dessa nossa história E desse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando pensa que acabou é só o começo dessa nossa história E desse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando pensa que acabou é só o começo dessa nossa história E desse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora E quando pensa que acabou é só o começo dessa nossa história E essa é a música nova Vem, ouvindo luz, parceirinha do nosso parceiro de Vardo Paz É mais ou menos assim, puxa a mão batera, vai, vai Não sei pra que fazer amor, com outro alguém pensando em você Se sinto depois dessa dor, machucado, machucado o meu peito assim Não sei pra que fazer amor, com outro alguém pensando em você Se sinto depois dessa dor, machucado, machucado o meu peito assim É você que ainda amava em mim E persegue o teu cheiro e desejo O teu beijo, tá na cara, mas disfarço Não escondo, o que é que eu faço? Eu já provei, mas não encontro Nada é igual, o toque é diferente Ninguém tem tua pegada Na hora da parada, como o filme me amete Eu lembro de nós dois, perfeitamente Não sei pra que fazer amor, com outro alguém pensando em você Se sinto depois dessa dor, machucado, machucado o meu peito assim Não sei pra que fazer amor, com outro alguém pensando em você Se sinto depois dessa dor, machucado, machucado o meu peito assim É você que ainda amava em mim Eu já provei, mas não encontro Nada é igual, o toque é diferente Ninguém tem tua pegada Na hora da parada, como o filme me amete Eu lembro de nós dois, perfeitamente Não sei pra que fazer amor, com outro alguém pensando em você Se sinto depois dessa dor, machucado, machucado o meu peito assim Não sei pra que fazer amor, com outro alguém pensando em você Se sinto depois dessa dor, machucado, machucado o meu peito assim Não sei pra que fazer amor, com outro alguém pensando em você Se sinto depois dessa dor Machucado, machucado o meu peito assim Não sei pra quem aconteceu Ou outro alguém dançando em você Se sinto depois dessa dor Machucado, machucado o meu peito assim É você que ainda Mestre Jorginho Vincos da Sorte Se ouvindo luz Poxa, Jorginho Herói de Pintos da Sorte O maior site de apostas do Piauí Vem, fala comigo, meu Quem caiu uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentisse de amor no trato Sabe fazer se me desse amor no trato Que me dá prazer Você vem e vai E eu quero andar no trato Você fica me ilumina E eu fico no... E eu fico no... Fico no... Vai cair Você fica me ilumina E eu fico no... Vai cair no trato Fico no... Fico no... Fico no... Fico no... Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico no, fico no, vai caindo Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico no, fico no, vai caindo E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sempre vou te amar por todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Veja no dia 1 ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E se precisar eu vou estar aqui Seja no dia 1 ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejado Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejado Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudou de mim Forra pra ser bota e ser raiz É a melhor coisa no mundo eu garanto Ela dançar porra beijando E foi a noite toda assim E foi a noite toda assim Ela grudou de mim Forra pra ser bota e ser raiz É a melhor coisa no mundo eu garanto Dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejado Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejado Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudou de mim Forra pra ser bota e ser raiz É a melhor coisa no mundo eu garanto É a nossa porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudou de mim Forra pra ser bota e ser raiz É a melhor coisa no mundo eu garanto É a nossa porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudou de mim Forra pra ser bota e ser raiz É a melhor coisa no mundo eu garanto É a nossa porra beijando Puxa o fome, olha o vinho do mundo Puxa o fome, olha o vinho do mundo Se a banda mais eu sou x e zazinho Tô na nossa porra beijando Puxa o fome, olha o vinho do mundo Puxa o fome, olha o vinho do mundo Puxa o fome, olha o vinho do mundo E foi a noite toda assim Só que pra quem tá apaixonado é Puxa! Já doei, mas hoje não dói mais Tanto fiz, que agora tanto faz O nosso amor que aleijou Apanhou, apanhou, que cansou A minha cama sempre está da falta E o meu coração de expulso Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Da minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Da número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais É o número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você Oh, 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 oh Saque ao vindo luz e não vou pular O calejou, apanhou, apanhou que cansou Da minha cama cê fez tanta falta Meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Flore mais, não é mais Da minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei Já foi, mas não é mais Da minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você Chama pra rosa Oh, forroza Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Mas se um dia a gente se bateu na rua Erro o lugar dessa cidade Fique-se eche que acabou a dor Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Tá o corpo da minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Mas se um dia a gente se bateu na rua Erro o lugar dessa cidade Fique-se eche que acabou, amor Mas se você quiser Sobrou amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Tome, tchau! Eu precisei de frases certas quase como está De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra me apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora de amarte Loucura, né? Mas eu joguei Quem já me trocou Um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu... E aí, vai! Coração, me fala Quando é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Mestre, Jorginho Na guitarra, vamos junto E conhece alguém Que jogou fora de amarte Loucura, né? Mas eu joguei Quem já me trocou Quem já trocou Um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu... Quem sabe canta aí, vai! Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Ou trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Eu sigo o negócio do coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar E coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Eu sigo o negócio Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dá-me com essa Ei, por que você me liga em plena madrugada? Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo? Ei, será que não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como um meganou Não vai ser dessa vez Vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Esse amor é um mundo de ilusão Obrigado com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E na sua cabeça só pensa em traição Se é pra lá com esse seu amor batido Vou me trair com ele Quer trair ele comigo? Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor Agora perdeu meu amor Você não sabe dar valor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Esse amor é um mundo de ilusão Obrigado com dois corações E aí? Será que dentro do seu peito não tem coração? E na sua cabeça só pensa em traição Se é pra lá com esse seu amor batido Me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Você não sabe dar valor Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Chama pra dançar Se é ouvindo luz, menino Pelo rimpídeo da sorte E o amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava Pra sonhar, eu já Sonhar, eu 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 sonhar, Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu, quando te viu se apaixonou Eu te amei, me empreguei demais Eu não mereço essa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu, quando te viu se apaixonou Eu te amei, me empreguei demais Eu não mereço essa saudade, a falta que você me faz Eu queria agonia listar, madruga na fria, só a te esperar De noite e de dia, sua vida vazia sem te amar Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu, quando te viu se apaixonou Eu te amei, me empreguei demais Eu te amei, me empreguei demais Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu, quando te viu se apaixonou Eu te amei, me empreguei demais Eu te amei, me empreguei demais Eu não mereço essa saudade, falta que você me faz Eu te amei, me empreguei demais Eu me empreguei demais Andei, andei Oh, menino Salvino Luz, vem Bem lá no céu, ou a lua existe Vivendo só no seu mundo triste No seu olhar, sobre a terra, lançou Veio procurando por amor Entra o mar, frio, sem carinho Também passou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar Pela lua foi se apaixonar Luz que vai à noite, faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se alenta dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor não se acabe Mestre Jorginho Mestre Jorginho Se o coração esquecia a paixão Como o pão de ovo dizemos Surre vai a noite, faz o sol adormecer E marcha como eu amo você Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é que sabe Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é que sabe Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Em nome de Picos da Sorte O maior site de aposta do meu Piauí Ouvindo luz na onda da vaquejada Chama com força o vaqueiro Minha mulher me deixou Tá com um mês e quinze dias Depois que ela viajou Bebo cana todo dia Turmo do lado e fora do jeito que eu tô agora Se ela volta se ela volta se eu queria Mas o vaqueiro quando é bom Anda de frente e pra trás E a mulher que me abandona Tem que saber o que faz Eu digo em cima da hora do jeito que eu tô agora Se ela vir, não quero mais Pega de baixo e leva aí, senhoras e batendo Isso aqui é ouvindo luz da onda da vaquejada Chama com força Vai! Isso é forró de vaqueiro, isso é forró de Chamacomano Em uma das noites de fim de semana saí a procura de meu grande amor Sarei no barzinho de minha cidade, encontrei um amigo que me avisou Em uma das noites de fim de semana saí a procura de meu grande amor Sarei no barzinho de minha cidade, encontrei um amigo que me avisou Tá tendo raquejado, você quer ir a falar Lá tem muita morena, forte, muita derrubar Tá tendo raquejado, você quer ir a falar Lá tem muita morena, forte, muita derrubar Entramos no carro, sentimos sentindo o calmo aceitado Do interior, campi no carro, tava cheijado Ali da morena já me convidou Vem a capião, vamos dançar na garrada Eu sou mulher que ama, vai queiro, forró e vida é pegada Vem a capião, vamos dançar na garrada Eu sou mulher que ama, vai queiro, forró e vida é pegada Chegando com gente da morena, pela garrega, recupera Todo esse salão, botando pegado, classificado Na festa do gatilho lá do forrózão Pra derrubar todo o braço, tem que ter força no braço Pra ser bom, vaqueiro, tem que fazer pro meu par Pra derrubar todo o braço, tem que ter força no braço Pra ser bom, vaqueiro, tem que pegar a mulher do lar Vem a capião, vai queiro, forró e vai queiro, forró e vai queiro Nascendo um vaquejar, você quer ir, vamos lá Nascemos a morena, fogemos pra derrubar Nascemos um vaquejar, você quer ir, vamos lá Nascemos a morena, fogemos pra derrubar Entrando num carro, sentimos de cheiro, só uma cidade do interior E quando chegamos lá na vaquejar No ali da morena, já me convido, venha campeão Vamos dançar, agarrar E eu sou a mulher que ama, vai de pó, que vídeo é ligado Venha campeão, vamos dançar, agarrar E eu sou a mulher que ama, vai de pó De vida ligado, aceitando o convite da morena Pela, me agarrie com ela no beijo, mandando pegado Fica no profeta, no gabinete, lá no foda Mas derrubar todo o braço, tem que ter força no braço Nascemos um vaque, tem que fazer com o meu pai Mas derrubar todo o braço, tem que ter força no braço Nascemos um vaque, tem que pegar a mulher do lar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei, foi você que me fez sonhar Como eu sonhei, como sonhador Me perdi de amor, já nem sei quem sou De dar-te amar, me pegou, me rei Acertou o meu peito, um tiro sem ter Eu sei esperar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei, foi você que me fez sonhar Como eu sonhei, vou te procurar E quando encontrar, quero te abraçar E quando encontrar, quero te abraçar Como eu te trazer Acabar de ver, tomar solidão Não é da razão, não é da razão Que me faz viver, foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei, foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Para o vaque Isso é forró de caramba, isso é forró de vaque Caramba Tá ouvindo, Lu? Falei a primeira vez, fiquei emocionado Ficando em com o teu sangue, por isso em dominar Quando a gente se beijou, meu corpo se arrepiou E o coração bom, fico, eu vou ficar apaixonado E por você me diga, mato e você fico também Fico assim, declara E amo mais que ninguém Então declare a ela É você que eu quero bem Mas eu não te acuspe de alguém E como gosto de você Não posso enganar, você tem um instante sem te ver Seu dente da cor de giz Me faz muito feliz Você parece atriz Mas bonita na TV Quase uma hora sem você É um ano de saudade Que eu vou todo fim, falta um sonho Eu vou comer para voltar Quando você se alzer A saudade que atormenta É você que alimenta A minha felicidade Mas essa é a pura verdade Se minha verdadeira flor Teu pastor dispensando No teu corpo sendo dor A tua beleza tanta O seu olhar ficando É que a voz que sai da garganta Só te chama meu amor Ao vindo nós da hora da vaquejar Hoje em dia de vaqueira Essa vida que é uma vez vai Dá pra com força A gente pega o carro A gente pega o carro de boi O gado rei já fica lá em pé Nós sai cantando O gado rei já fica lá em pé Nós sai cantando O Brasil aqui tem que ter muita hora É pra rampa É pra rampa, a gente tá ganhando até o chão Do nordestino e esse meu esporte Toca a vida pela porta O rato da relica Do nordestino e esse meu esporte Toca a vida pela porta O rato da relica Costura Me da Toca a vida Eu sou aquele nordestino Puxa bem o teu destino Corrida vaquejada É com poder de menino O que é liga roda O que eu derrumei pelo canhê Valeu, 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 aquele No calor da vaquejada De um bom brasileiro Valeu, 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 aquele No calor da vaquejada De um bom brasileiro Valeu, 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 aquele No calor da vaquejada De um bom brasileiro E minha maior alegria É festa de apartação Ao meu quadro e padeci Dessa sua promessa Que achasse mulher bonita É a minha fé de céu Valeu, valeu, aquele No calor da vaquejada De um bom brasileiro Valeu, valeu, aquele No calor da vaquejada De um bom brasileiro Valeu, valeu, aquele No calor da vaquejada De um bom brasileiro Ô, saudão O limitation Aqui é forró de vaquejada Forró de carboa Antes da vaquejada Balaço folha O ritmo E minha maior alegria É festa de apartação Ao meu quadro e padeci 2003 Essa sua proteção, achasse mulher bonita É a minha pátria de céu Valeu, o boy, valeu aquele dos caras, na barra que já viu o bom brasileiro Valeu, o boy, valeu aquele dos caras, na barra que já viu o bom brasileiro Valeu, o boy, valeu aquele dos caras, na barra que já viu o bom brasileiro Vou fazer o Menino Minerinha me impediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gato E o vestido eu já comprei Mas o vaqueiro tá quebrado E toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo Está comentando Seu cartaz tá vendendo E moça linda por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz E ao te dizer o que disseram de você Mas o céu Guarde e o seu coração Boa paz que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de mel E vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Boa paz que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de mel E vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu amor Agora tu sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo Está comentando Seu cartaz tá vendendo E moça linda por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas o céu Oh, dizem que o seu coração Boa paz que o jovem céu Dizem que o seu amor Só tem gosto de mel E vai trair o marido Em jovem céu Dizem que o seu coração Boa paz que avião Dizem que o seu amor Eu passei no bolinha Só tem gosto de mel E vai trair o marido Em plena lua de mel Ai, tchô Você é o xoxete mais dançando do Brasil Você é ouvido Luz e não confundem ao menino Segura baixinho, segura baixinho aí Segura baixinho, segura baixinho Segura baixinho Segura baixinho, segura baixinho Segura baixinho, segura baixinho Em plena lua de mel Eu te dei o meu carinho, vi você muito feliz E agora você, você está me querendo Eu sei que minhas qualidades colhem meus defeitos Eu sei que minhas qualidades colhem meus defeitos Dá mais direito você, querer pôr todos contra mim Eu sei que minhas qualidades colhem meus defeitos Eu sei que minhas qualidades colhem meus defeitos Dá mais direito você, querer pôr todos contra mim Bora! Bora ouvir o Lula! Eu lembro com muita saudade daqueles marinhos A gente dançava bem agarradinho A gente é preso, era se abraçando Você colanguei meu cabelo e vestindo o andado Aquelas águas com tatuagem Só pode mostrar O que a gente transava era três, quatro, duas Eu era raposa, você era sua Eu sempre caredo que eu deixo rolar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do vale Da minha labreira Da minha labreira, aquele roxo bonito E ao chegar em sua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço e a nossa mão Comendo que o velho pudesse acordar E do lá já existia, mas nem se falava Muitos conceitos do animal Tinha o que dizia só depois de casar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do vale Da minha labreira Se esquivasse, eu tinha certeza Vem, ô troca no palante E eu sou bonito E a minha abraça Vai, vai, vai Você tá ouvindo a luz, Zé? Chama, chama! Eu canto assim, ó Que falta eu sinto de um pé Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho, eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que alegre o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu A abenora o meu A orinha o meu A abenora o meu A abenora do meu A abenora o meu A abenora o meu Vintos da Sorte 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 Corredia mais ou menos é seu contrário por nada Oh, chateado de férias! Oh, relo! Quando mais um sucesso pra você! Oh, relo! Oh, relo de vaque nessa vida que eu amo! Chama com força, chama com força, vaque! Eu sou o vaque e gosto de boiada Eu adoro mulher, gosto de vaquejada Eu sou o vaque e gosto de boiada Eu sou o vaque e gosto de boiada Eu adoro mulher, cantor e vaquejada Eu sou o vaque e gosto de boiada Eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar, pois Eu nasci vaqueiro, não sei como foi Eu sei que meu destino sempre foi derrubar, pois Eu gosto de correr no mato de festa de vaquejada Gosto de papinha que tem de uma loura relada E de mulher bonita, daquelas e perfumada Daquelas que deixa a gente quase sem força pra dar Adoro mulher, cantor e vaquejada Eu disse que eu sou o vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, cantor e vaquejada Eu sou o vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, cantor e vaquejada Eu sou o vaqueiro e gosto de boiada Adoro mulher, cantor e vaquejada Eu sou o vaqueiro e gosto de boiada Pra ser feliz na vida eu não preciso de dinheiro Eu tenho minha família, amigos verdadeiros Inteligência de sobra pra estudar esse doutor Mas nasci pra ser vaqueiro com orgulho e muito amor E meu cavalo me completa na festa de vaquejada Peça a Deus que me ilumine pra seguir a minha estrada Meu cavalo me completa na festa de vaquejada Peça a Deus que me ilumine pra seguir a minha estrada E tem festa de gado Eu tô no meio do meu cavalo arreado Muito bonito de jeito de ter festa de gado É minha paixão, sou pequeno, mas sirei um grande campeão Se ter festa de gado Eu tô no meio do meu cavalo arreado Muito bonito de jeito de ter festa de gado É minha paixão, sou pequeno, mas sirei um grande campeão Pra ser feliz na vida eu não preciso de dinheiro Você e eu, minha família, amigos verdadeiros Inteligência de sobra pra estudar esse doutor Mas nasci pra ser vaqueiro com orgulho e muito amor E meu cavalo me completa na festa de vaquejada Peça a Deus que me ilumine pra seguir a minha estrada Meu cavalo me completa na festa de vaquejada Peça a Deus que me ilumine pra seguir a minha estrada Se ter festa de gado Eu tô no meio do meu cavalo arreado Muito bonito de jeito de ter festa de gado É minha paixão, sou pequeno, mas sirei um grande campeão Se ter festa de gado Eu tô no meio do meu cavalo arreado Muito bonito de jeito de ter festa de gado É minha paixão, sou pequeno, mas sirei um grande campeão Ô meu raquero, vai diferenciar Ô meu raquero Ao vivo A massa de efeitos é minha virtude Eu fudo de casa caso você mude Meu não onze, sombra não, coló Seu rosto é perfeito sem nenhum retor Não mude o forte nem quem buscade Você faz moda sem seguir em poder Anéis funceiras e brincos pra quê? Você usa joias, essa joia é você Anéis funceiras e brincos pra quê? Você usa joias, essa joia é você E aí? Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter, muda a consciência É essencial, matéria, essencial Bem bom como ateu artificial Não desce o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples vai bonita a vida Como foi ontem que seja, amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Como foi ontem que seja, amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar Por outra pessoa não me apaixonar Vicos da sorte O maior site que aposta é o meu fiel Ao ver o luz do seu poder, não tem você Ao ver o gato cair e meu cavalo correr Chama, vache! A galada embaixo vai subir até em cima Ao ver o luz do seu poder, não tem você Ao ver o gato cair e meu cavalo correr Na vaquejada se vê tua dedo, a voz do vaqueira A gente adora, não se se diverte com a mulherada Se acaba o vaquejado, um nordestino chora Mulher bonita troca de batom E pra ver o vaqueiro bom bater sua senha Vem o vaqueiro já classificado e grita Mulher de gato quer dançar comigo, venha Eu vou pra vaquejada, vou levar você E pra ver o gato cair e meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada, vou levar você E pra ver o gato cair e meu cavalo correr E pra ver o gato cair e meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada, vou levar você E pra ver o gato cair e meu cavalo correr Encoque sayo MÚSICA Eu vou pra vaquejada, vou levar você Põe, vai levar esse ar Eu vou pra vaquejada, vou lá Eu vou pra vaquejada, vou levar você Eu vou pra vaquejada, vou wolves do vaquejada E pra pro gato cair e meu cavalo correr Picos da Sorte 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 Picos da Sorte